Olha só amigo o que aconteceu Já faz uns 12 anos que ela traiu eu A mesma idade que o ouro de pá tem Mas mesmo assim eu amo porque ela me faz bem Amigo não quero tomar cerveja Vou tomar um ouro de pá para sofrer Eu vou tomar um ouro de pá para rebater Pra acabar com esse amor que me faz sofrer Pra acabar com esse amor que me faz sofrer Eu vou tomar um ouro de pá para rebater Eu vou tomar um ouro de pá para rebater Pra acabar com esse amor que me faz sofrer Pra acabar com esse amor que me faz sofrer Olha só amigo o que aconteceu Já faz uns 12 anos que ela traiu eu A mesma idade que o ouro de pá tem Mas mesmo assim eu amo porque ela me faz bem Amigo não quero tomar cerveja Vou tomar um ouro de pá para sofrer Eu vou tomar um ouro de pá para rebater Pra acabar com esse amor que me faz sofrer Pra acabar com esse amor que me faz sofrer Eu vou tomar um ouro de pá para rebater Eu vou tomar um ouro de pá para rebater Pra acabar com esse amor que me faz sofrer Pra acabar com esse amor que me faz sofrer Eu vou tomar um ouro de pá para rebater Eu vou tomar um ouro de pá para rebater Pra acabar com esse amor que me faz sofrer Pra acabar com esse amor que me faz sofrer Que me faz sofrer Pra acabar com esse amor que me faz sofrer E assim é o momento com esse amor que me faz sofrer Eu vou tomar um ouro de pá de pra